Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tô gravando esse vídeo, nossa, tá uma bagunça aqui atrás, de última mão. Mas queria mostrar uma coisa que eu comprei, eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou abrir a caixa aqui, aí eu já mostro pra vocês. Essa hora tá pendurada aí. Na caixa veio isso, eu comprei dois sets. Isso, e vieram esses dois aqui, que são apoios para colocar fundos. Então, como vocês viram nos últimos vídeos do canal, eu queria colocar fundos, eu organizei os fundos fotográficos. Porém, o que eu tenho sentido é que eu não tô utilizando esses fundos. Primeiro de tudo é que é muito chato ficar colocando lá, e aí você tem que, no meio da sessão, você tem que tirar. Não é legal, não gosto. Então, eu achei uma versão online aqui na Colônia, que tinham três. Então, você colocava um aqui no meio, um aqui, um aqui. Só que aí eu comprei, fui retirar na loja. O cara falou que tinha dado um problema com o estoque e tal. E aí, basicamente, não consegui comprar. Aí, no mesmo dia, na internet, eu fiquei meio brava, assim, sabe? Porque eu queria ter comprado aquilo. Eu encontrei esse, porque as outras versões, eles são somente de grudar na parede. Eu não posso, não quero. Eu posso, mas eu não quero furar a parede. Então, eu encontrei esse daqui, que você coloca num tripé. Isso é uma coisa que pode ser muito fácil produzida, olha, porque ele realmente é um metal. Então, no Brasil, eu não conseguiria fazer isso aqui, nem que o seu quisesse, mas no Brasil, acho que você consegue fazer isso muito fácil. Então, aí nessa caixinha, o que veio? Uma coisa bem legal, que é tipo essas roldaninhas, assim, essas polias que você coloca pra subir e descer o negócio, assim, precisar ficar pulando pra baixar. Então, veio a cordinha, certo? E aí, veio as polias e o peso. Então, isso aqui é um peso e as polias. Então, essa polia, ela deve entrar nesses, aqui tem que ser até cinco centímetros, eu acho. Então, elas entrariam dentro do papelão, que, do rolo de papelão, que segura o fundo. Então, a gente vai testar, vou colocar vocês de longe, pra vocês observarem. Tá uma bagunça aqui o estúdio, porque eu tô pintando uns negócios, vocês vão ver, eu acho, no vídeo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a ideia é colocar isso aqui, aqui. Ah, legal! E aí, quando você vai girando, ele vai se expandindo. Agora, a gente tem que fazer esse sistema. E aí, vamos para o último. Então, como que põe a polia, esse sistema? Ele tem que estar horizontal, certo? Aí, você vai passar a primeira pontinha aqui, aí vai dar uma giradinha. E aí, é isso. Então, depois, só vim soltando do próprio esquema que ele tá encolado, porque senão ele vai embolar. Tipo assim, ó. Então, na hora que ele embolar, tem que tomar cuidado pra não quebrar. Porque se quebrar... Quebrou! Não tem o que fazer. Aí, você vai colocar o peso embaixo. E tá... Uma cabecinha com a outra cabecinha. E... Aí, agora é só... Vai subir e vai descer. Acho que é isso, né? Se eu soubesse o lixão que tá aqui. Então, é isso. Ficou assim. Um de um lado, outro de outro. Eu vou dar um jeito de colocar, igual eu fiz aqui, ó. No pé. Uns pés pra que ele não tombe, né? O ideal é mesmo comprar outros tripés, tipo aqueles que eu tenho ali. Aqueles que são mais grossos, então, mas são mais resistentes. Mas ficou bom. Então, qual que é o próximo desejo do estúdio? O próximo desejo do estúdio é comprar um super tapete pra colocar aqui. Um tapete de, tipo, 3 por 4. Mas eu quero num estilo meio antigo, assim, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar isso aqui pra gente fazer uma thumbnail. Ó. Sistema. Check. Então, tá bom. Tchau!